Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Rodrigues e sou vencedora do Miss Suns Plus Size 2015, realizado pela Real Produção. Bom, tô aqui feliz da vida com a Vitória, né? Super surpreendente, eu tô tendo muitas experiências legais, ensaios, entrevistas, tá sendo bem corrido e bem gostoso. Eu tenho algumas pessoas que me acompanham nessa correria, que são os meus patrocinadores, que é a Fatima Alves Beauty Studio, que é do meu cabelo, a Ana Carol Silvestre, do meu make, a Val Bijudas, das minhas bijus lindas, exclusivas e maravilhosas, e a Penélope Boutique. Estou aqui no meu ensaio fotográfico com o Alexandro Eloy. Curtam aí, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí